A participação do ministro André Figueiredo, agora com a posse dele, vem de forma muito responsável no momento difícil que o Brasil vive, deixar claro que o PDT tem lado e o PDT vai ajudar o Brasil a sair da crise, a enfrentar o momento difícil que ele está vivendo. O André teve uma postura muito grande, de altivez, à frente da bancada do PDT na Câmara dos Deputados, e ele, sendo um líder natural pela terceira vez dentro do nosso grupo, ele vem com bastante qualidade e representatividade nos representar nesta nova missão da sua vida política. Aqui o PDT do Nacional, que vem a cada dia que passa crescendo, ele parece muito com a realidade do PDT do Maranhão, onde temos a oportunidade de fortalecer também um partido que está comprometido com a libertação e com o fortalecimento das lutas do Estado, que hoje é comandada pelo governador Flávio Dino. Então aqui o nosso presidente da Assembleia, o deputado Humberto Coutinho, a nossa deputada federal Rosângela Curado, todos juntos estamos unidos em prol do fortalecimento do nosso partido, que com certeza irá fortalecer ainda mais as lutas do povo brasileiro.